Por mais que existam barreiras Eu vim pra vencer porque eu vim É bom lembrar que eu não estou sozinho É laroiê, viva a boca, as aqueixo Segura o fogo, o fogo, eu tô na rua Vou só me girar que a rua é o queijo É laroiê, viva a boca, as aqueixo Segura o fogo, o fogo, eu tô na rua Vou só me girar que a rua é o queijo Já tô, eu vim pra vencer E até para as meninas de estrada Rodará eu, venha aqui na encruzilhada Abram os caminhos do meu beijador O outro é já de lhe aberto o passado O tempo de tormenta que esse mar levou É bela, esse louco é adorado As trilhas da vida, vem pra varor Destino passado, vencedor Nos tempos da tradição, moleque que pega o chão E nessas adanças, eu sigo os espaços São tantas promessas de um peregrino Em gregos milagres, sagrados valores Em cantos altares, em cantos andores A tela que acende, a dor que se apaga A mão que afaga, se torna corrente Milopolitano e bom Maria Até me guia, até me guia Milopolitano e bom Maria Até me guia, até me guia Em meus levaneiros, dentro real é imaginação Saudade persiste, insiste em passear no coração E por correr, madeira raro Canto pra que meu coração Sabe, meu Deus do céu E cresce em teu caminho É que eu te dão azul por teu amor Viajei e servido Eu me encontro em tuas arcas Que eu já sou Por mais que existam barreiras Eu vim pra vencer com teu ninho É bom lembrar que eu não estou Sozinho Que eu laroiei E na mozla A da queixo Segura o povo O povo é um dono da rua Vou corrigir aqui a rua Do que já sou Que eu laroiei E na mozla A da queixo Segura o povo O povo é um dono da rua Vou corrigir aqui a rua Do que já sou Prefeito 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 Minha perda Se me assustar Vou dar E na criminal Encusiata Abra o caminho Eu estou te etc Por mais O povo é um dono da rua Iola Por mais